Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A Liga Diamante estreia nesta sexta-feira, com Almir Júnior na pista e transmissão ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil A Liga Diamante, uma das competições mais importantes do atletismo, começa nesta sexta-feira, 5, em Doa, no Catar. E como todas as outras etapas da temporada, será transmitida ao vivo pelo Canal Olímpico Brasileiro a partir das 12 horas e 30 minutos da primeira etapa, o Brasil terá apenas um representante. Almir Júnior, no salto triplo, que será disputado pelas primeiras provas nesta sexta-feira, mas ao longo do ano vários outros atletas de destaque do país, são esperados na Liga Diamante, sendo o mais importante Alisson dos Santos, atual campeão dos 400 metros com barreiras, venceu todas as modalidades da competição no ano passado Alisson dos Santos com o troféu de 2022 Outro grande nome brasileiro esperado na Liga Diamante é Thiago Brás, saltador com vara ou campeão olímpico, faria sua estreia na etapa em Oslo, na Noruega, marcada para o dia 15 de junho. Será a primeira com a modalidade na disputa masculina. Letícia Oro, bronze no salto em distância no Mundial do ano passado, é outra esperada na competição. Darlan Romanino arremesso de peso, também faria sua estreia em Roma-Florença, enquanto Rafael Pereira poderia competir nos 110 metros com barreiras no dia 28 de maio em Rabat, no Marrocos. Até o momento, o Brasil conquistou três títulos da Diamante Leag. Ao lado de Alisson dos Santos, Fabiana Mourer venceu o salto com vara no ano passado, em 2010 e 2014. Embora haja apenas um brasileiro, os melhores atletas do mundo, estarão em ação nas primeiras etapas. Algumas delas são. Serika Jackson, da Jamaica, cinco vezes medalhista olímpica, Faiti Kipiegon do Quênia, bicampeão olímpica, Andri de Grasse, do Canadá, campeão olímpico entre outros.